Pessoal, estamos aqui com nosso irmão Flávio, o baita da Penitenciária de Álvaro, tirou 24 anos conosco lá e infelizmente foi cometido uma doença e nós estamos pedindo a ajuda de todos os nossos irmãos aí da cadeia da Penitenciária de Álvaro, nossos irmãos aqui da Penitenciária de Marília e principalmente nossos amigos do Giro, os irmãos em geral, os irmãos da igreja que andavam com ele nos cultos aqui e assim, nós estamos felizes de ver ele forte lutando contra essa doença maligna, nós queremos que ele vai vencer porque o Flávio sempre foi um vitorioso e estou até emocionado porque hoje foi um dia difícil para mim e eu consegui vir aqui, que é o aniversário dele ainda, o Flávio. Então pessoal, nós vamos pedir ajuda para todos os nossos companheiros aí, policiais penais, vamos fazer mais essa para abrir nosso amigo aqui. A família dele está gastando muito, a esposa dele teve que largar do emprego e quem teve câncer, quem teve uma doença mais pesada sabe o quanto que gasta, além de gastar com viagem, além de gastar com alimentação, tem a parte medicamentosa que é caríssima, caríssima. Então, nós contamos com a ajuda de vocês. Beleza, Flávio? Sim.